Olá para todos que acompanha esse canal vamos compor estamos aqui de volta para a gente falar um pouco sobre essa música amigo do silêncio a qual nós estamos escrevendo a melodia né compondo a melodia criando a melodia e esse vídeo aqui nós também vamos colocar no canal esse essa sequência de criação de composição e os vídeos originários dela nós estamos colocando também no canal aliás musical porque lá nós temos uns inscritos estamos queremos levar essa galera que se interessa por música a se inscrever lá se inscreva no canal aliás musical se inscreva também no meu canal vamos compor que eu pretendo fazer de lá o nosso canto de compor e de falar sobre música certo estou passando por aqui só para a gente complementar um pouco é sobre essa música é que acabamos de criar eu e quem me acompanha que é amigo do silêncio ela já foi criada já está até os vídeos aí que acompanham todo o processo está na descrição os vídeos anteriores né e pode ser que que seja um meio de orientação para que você aperfeiçoar seu processo de composição é didaticamente por isso eu também estou estudando um pouco mais sobre campo harmônico sobre modulação sobre é bom variações melódicas sobre harmonia é porque isso tudo faz parte desse universo da composição mas no entanto eu componho mais por inspiração né sempre tem esse lado mas resolvi que é esse canal e por isso estou estudando um pouco para que a gente possa comentar mais didaticamente pois bem dando continuado aqui que eu que eu voltando aqui ao propósito do vídeo tô passando aqui para quem me acompanha para a gente falar um pouco sobre essa música é o amigo do silêncio né galera nós rodamos aí criamos a letra depois nós fizemos as partes da melodia e mas percebo que nós temos que fazer algumas alterações nesse momento que é trivial nesse momento que é fundamental da criação que é juntar as partes e construir a música em si né é agora temos um trecho da música que fala assim né que a parte está no meio da da música mais ou menos perto do refrão eu tenho um coração amigo do silêncio essa parte nós vamos deixar para depois do refrão eu agora ao juntar ia cantar a música aqui eu percebi que fica melhor fica bem mais distribuído a a música assim então vamos deixar essa parte para depois o refrão vai ficar mais ou menos assim deixa eu ver aqui galera deixa eu só eu não fico só eu nunca estou nenhuma chance fico não se você pensa que eu estou sofrendo vai sabendo eu desconheço a solidão só eu não fico só eu nunca estou só eu não fico só eu nunca estou se você pensa que eu estou sofrendo vai sabendo eu desconheço a solidão Só eu não fico, só eu nunca estou A minha mente é capaz de recriar o mundo De viajar e me levar Eu vou pra um lugar incrível num segundo Eu não preciso estar distante Pra me sentir ausente Eu não preciso estar diante Pra me sentir presente Eu na verdade nunca estou sozinho Longe de você Eu vivo Eu vivo no mundo da lua No olho da rua aqui e ali Eu moro na casa de Deus Eu não me sinto preso Não quero fugir Eu vivo no mundo da lua No olho da rua aqui e ali Eu moro na casa de Deus Eu não me sinto preso Não quero fugir Eu tenho coração amigo do silêncio Eu tenho coração amigo do silêncio Só eu não fico, só eu nunca estou Só eu não fico, só eu nunca estou De viajar e me levar Eu vou pra um lugar incrível num segundo Eu não preciso estar distante Pra me sentir ausente Não preciso estar diante Pra me sentir presente Pra me sentir presente Eu na verdade nunca estou sozinho Longe de você Longe de você Eu vivo Eu vivo no mundo da lua No olho da rua aqui e ali Eu moro na casa de Deus Eu não me sinto preso Não quero fugir Eu vivo no mundo da lua No olho da rua aqui e ali Eu moro na casa de Deus Eu não me sinto preso Não quero fugir Eu vivo no mundo da lua No olho da rua aqui e ali Eu moro na casa de Deus Eu não me sinto preso Não quero fugir Eu vivo no mundo da lua No olho da rua aqui e ali Eu moro na casa de Deus Eu não me sinto preso Não quero fugir Eu tenho o coração amigo do silêncio O cara inventa lá Na hora lá você fica imaginando Tem a parte que entra no solo aí, claro, né? E eu vou ver se eu consigo gravar aqui agora E colocar simples, né? Só violão Violão de nylon, simples Tudo muito simples Por isso é importante que vocês compartilhem com seus amigos Com a galera aí que gosta de música Pra que a gente possa fazer esse canal aumentar cada vez mais Então é importante esse apoio de vocês Um abraço, até o próximo vídeo